Estamos de volta para praticamente fechar o nosso segundo dia da Rural Show Internacional. Faltam 15 minutos para as 5 da tarde e nós estamos... Vamos conversar agora com o artista plástico, o Michelin Tom. Michelin Tom Alves, ele é um paraibano, um artista paraibano, mas já está radicado em Rondônia. Já é 10 anos, já é quase um rondoniense, né Michelin? Boa tarde. Exato, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Jiparaná, conhecer a cidade de Jiparaná, que é linda, é uma cidade maravilhosa. E participar dessa feira, que realmente é uma feira extraordinária. E só tem a trazer do bom para a cultura, para o turismo e para o segmento empresarial da cidade e do estado. Fala um pouquinho da tua arte, Michelin. Eu estou vendo aqui, você lançou recentemente um livro, é um livro Infanto Juvenil, contando a história de Rondônia com a temática Epopeia Rondônia. Eu vi aqui já, folheando aqui o livro, é um livro de poucas páginas. O detalhe mesmo é a arte, né? A gente não tem como mostrar aqui, mas assim, olhando a arte que você coloca nas telas e está aqui no livro, é maravilhoso. Conta um pouquinho da tua história, como é que surgiu esse talento todo aí para colocar nas telas. Sobre o livro, o livro, ele foi contemplado pelo edital da Léa Aldir Blanc, realizado ano passado, pelo governo do estado, pela Seja o Céu. Quando eu concorri, eu escolhi fazer a temática rondoniense, que é uma temática que é uma verdadeira epopeia à história de Rondônia. Tem muita história aqui, eu estava vendo que você conta aqui a história do... Cada capítulo é um momento histórico. Conta a história das bandeiras, a rainha de Benguela, né? Uma história bem interessante, que quase ninguém sabe dessa história. Quase ninguém sabe. E aí tem a Madeira Mamoré. A Madeira Mamoré, que já é a mais conhecida. E eu procurei fazer entrevistas e conversar bastante com os historiadores, né? Com o professor Alex Paletó, com jornalistas antigos que conviveram naquela época, por exemplo, sobre Jorge Teixeira. Quando eu falo do capítulo do Jorge Teixeira, eu conversei bastante com o jornalista Machado, o fotógrafo Machado, porque o fotógrafo é pessoal do Jorge Teixeira. Então, é... O livro todo foi criado em cima de pesquisa. O texto é meu, as ilustrações também, mas em cima de pesquisa, né? Com pessoas que conviveram e que entendem do nosso estado. Muito legal. Agora, conta um pouco de você. Como é que você veio para Rondônia? Como é que é? Há quanto tempo você... Eu estou... Essa técnica que você coloca aí para a gente. Eu sou artista plástico profissional e sou da Paraíba. Faz já 15 anos que eu saí de João Pessoa com o objetivo de retratar a região norte do Brasil. Então, eu venho e já morei em Rio Branco, no Acre, e criei uma série sobre Rio Branco, mostrando as ruas, as praças, os casarões antigos, as pessoas históricas que contribuíram com a formação do Acre. Também morei em Boa Vista, Roraima, e retratei a cidade, e em Palmas, também no Tocantins. A princípio, eu comecei viajando em cada estado e ficando um período de um ano em cada estado. Em Porto Velho, eu acabei ficando mais por causa das usinas. Eles me contrataram para fazer uma série sobre os ribeirinhos, as comunidades ribeirinhas que iam ser remanejadas para a formação da represa. E aí, por causa disso, eu acabei ficando três anos. Eu cheguei em 2010 para ficar só três dias. Eu ia para a Ilha do Marajó. Você veio para ficar três dias? Eu vim de Palmas, em Tocantins, e acabado de fazer a exposição em Palmas. Mais de 50 pinturas, mostrando os casarões, a estrutura da cidade, as ruas, as praças. Essas pinturas estão cada um na sua cidade, com os empresários locais, com empresas locais. E aí eu vim para cá, para Porto Velho, na verdade, para viajar de barco, aqueles cinco dias, pelo Rio Madeira e o Rio Amazonas, até Manaus, Belém, e depois Ilha do Marajó, que eu queria fazer a Ilha do Marajó. Desde que no final era a Ilha do Marajó. Mas aí acabei conhecendo o pessoal da Santo Antônio, quando ainda estava na limpeza das gramas, do mato. Bem no início mesmo ainda, né? Isso foi no final de 2009. E eu fui retratar uma pintura do Casarão dos Ingleses, que é um casarão histórico que tem lá na Corredeira. Ainda existe esse casarão. E no meio da pintura, eu pinto em loco, né? Levo a tela, o cavalete e faço a pintura olhando. E lógico, em Porto Velho, naquela época, em plena Corredeira do Rio Madeira, de Santo Antônio, para quem não mora aqui, é um prato cheio, né? Viver entre a natureza, observando aquela paisagem das corredeiras, das árvores. E o casarão distante. Então, o pessoal da Santo Antônio me viu produzindo essa pintura e me encomendou um projeto onde eu retratasse as comunidades ribeirinhas que iam ser remanejadas para a formação do que hoje é a Represa de Santo Antônio. Por causa disso, eu acabei ficando três meses, depois mais três anos, quer dizer, depois mais dois anos. E aí foi um projeto, uma empresa atrás da outra, me procurando para fazer projetos. E esse projeto? Acabei estabelecendo em Porto Velho. Legal. E aí os três anos viraram dez anos já, né? Daí estou há dez anos. Com muito prazer, Porto Velho e Rondônia é um estado que eu venho descobrindo. E é um estado que tem cultura e tem história, tem o seu valor. Tem o seu valor agrícola, tem o seu valor no segmento cultural, no segmento da educação. E é isso que eu estou procurando mostrar nos meus trabalhos. E esse trabalho, esse trabalho que você fez para a usina, para Santo Antônio, esse trabalho está exposto em algum lugar? Esse trabalho foi uma série de 40 pinturas, no tamanho de 1,20m por 90, óleo sobre tela. Esse pertence à usina, ao consórcio da Santo Antônio, né? O Debreche, Itamarco Correia, todo aquele consórcio daquela época. E a usina preparou uma exposição no Museu Nacional, lá em Brasília, no final do ano de 2010. Algumas telas foram doadas para o acervo do Itamaraty e outras telas foram espalhadas pelos consórcios. E algumas, só aproveitando a ocasião e já é um convite, algumas telas que ficaram desse acervo estão agora em Porto Velho, no escritório da usina, lá no Rio Madeira, fazendo parte do acervo do projeto Circuito Energia, que é um projeto que a usina de Santo Antônio abriu agora, semana passada, em Porto Velho, junto com a Sendestor, a Secretaria de Turismo, no qual eu também estou participando. E eles abriram visitação pública para quem quiser conhecer a usina, o ambiente do Rio, o maquinário, e esse acervo que também faz parte desse Circuito Energia. Tá, mas eu queria te perguntar, Miquel, você se sente orgulhoso de ter o teu material exposto lá no Itamaraty? Porque não é para qualquer um, né? Não é para... Talento, talentos do Brasil, ser artista apóstico, tem muito, tem muito. O Brasil é talentoso nesse sentido aí, mas não é tão simples, né? Não, não é. Tem um trabalho colocado lá, né? Não é, não é. Isso deixa você orgulhoso. Isso realmente me deixa orgulhoso e, bom, eu não sei nem o que falar, né? Motiva a gente, quando a gente se lembra, poxa, tem uma tela no Museu do Itamaraty, isso motiva a gente, né? A dar um ânimo emocional para a gente continuar o trabalho, porque a arte, a cultura no Brasil, ela está sempre em evolução, você aprende? Está sempre em desenvolvimento. E o meu trabalho é estar contribuindo com esse desenvolvimento para que a arte sirva como um meio de valorização regional. Eu procuro sempre fazer isso. É isso aí. Só para quem vai vir aqui no estande do Sebrae, toda a parte temática esse ano aqui do estande do Sebrae está com as suas artes lá, né? O Ritelão, nas paredes, lá. Temos um painel representando as principais cidades do Estado. Um painel representando Vilhena, um painel representando a Giparaná, tem o Museu do Telégrafo, tem um painel de Porto Velho, representando o Porto Velho, e tem vários elementos num painel completo, mostrando Espegão do Oeste, a Cacoal, elementos da... Eu já ia reclamar aqui, olhei para o meu diretor, já ia reclamar aqui, porque eu falava, nós estamos em Rolim de Moura. Será que não vai ter alguma coisa de Rolim de Moura lá? Em Rolim de Moura, eu fiz vários trabalhos culturais, artísticos, valorizando a região para a Eco Poré, para o Viveiro e Cidadão. Legal. O projeto Viveiro e Cidadão. Beleza. O Miquel também me presenteou com esse livro aqui da Epopeia Rondônia, isso aqui vai ficar comigo. O material para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, você vai estar até sábado lá? Até sábado, pela parte da tarde, no estande do Sebrae, retratando as pessoas que quiserem ser retratadas gratuitamente, é uma cortesia do Sebrae. É isso que eu ia te perguntar, para a gente encerrar, Miquel, eu sei que você tem compromisso lá, o trabalho que você faz que não é para qualquer um também. Você viu, diretor? Cidadão, a moça ou alguém chega ali, senta na frente dele, fica ali uns quantos minutos? Uns 10 minutos? 15 minutos? 10 minutos e desenha ali, rapidinho, o material profissional, o papel canson, o giz pastel a óleo, é um material bom, é um material que dá para você estar utilizando para colocar, decorar a casa, decorar o quarto. Realmente é uma cortesia do Sebrae para a população que está visitando a nossa feira. Marcelo, Miquel, foi um prazer conversar contigo. Prazer também. A arte sua é uma coisa realmente espetacular, maravilhosa, parabéns. Boa sorte nos teus próximos projetos aí, que você consiga, com esse talento que você tem, mostrar o talento lá que veio da Paraíba, que é o Brasil, não é só de Rondônia, não é só da Paraíba, é do Brasil. Parabéns. Obrigado. E boa sorte nos teus projetos aí. Temos, temos muito a avançar, o Estado tem muito a crescer e essa feira, o trabalho de todos juntos, é o que contribui para o crescimento. Um abraço para todos. Tá certo. Conversei aqui com o artista plástico, lá de Porto Velho, lá da capital, paraibano, rondoniense de 10 anos aqui, o Michelton Alves, conversou aqui conosco. Nós estamos indo para a reta final já, no segundo dia da Rural Show Internacional e nós voltamos daqui a pouco. Não sei se nós já tiramos a foto.